Ações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV Compartilha nossos vídeos e se inscreva no canal Homem e mulher, homem morre e mulher fica ferida após tiro em bar em castelo Essa matéria tá aqui no Gazeta Online, eu quero compartilhar com vocês Agora aparece o título, tá aqui o título da matéria, eu vou fazer a leitura e compartilhe Como já foi dito, violência, homem morre e mulher fica ferida após tiro em bar em castelo Segundo a Polícia Civil, Sérgio Rosa da Silva, Sérgio Rosa da Silva foi atingido por quatro tiros nesse domingo 22 E a outra vítima passava pelo local e foi atingida por um tiro no pezinho, no pé Essa matéria de Beatriz Calimã Um homem identificado como Sérgio Rosa da Silva morreu na noite desse domingo 22 Após ser atingido por um tiro, por tiros, enquanto estava em um bar tomando uma cervejinha No bairro Pantanal, em Castelo, no sul do Espírito Santo Uma mulher que passava pela rua, que não tinha nada a ver, foi atingida também pelos disparos Segundo o registro policial, o crime aconteceu às 22 horas Quando os policiais chegaram, o homem já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel da Urgente Samu Para Santa Casa do Município Na unidade, os militares souberam que ele faleceu após levar quatro tiros Dois no braço e dois no tórax Que absurdo, hein? Você vai para o interior, está bebendo uma cervejinha Ou então está andando na rua, de repente tem um tiro ou tem uma bala perdida Pegam no pé da moça e esse cidadão, que ninguém sabe o porquê Que ele levou esses tiros todos, foi morto Ele foi encaminhado ainda para... ele foi encaminhado ainda no hospital Foi encaminhado para o hospital Ainda no hospital, a polícia militar também recebeu a informação De que havia dado entrada uma mulher ferida no pé esquerdo Devido a um disparo de arma de fogo Aos policiais, ela contou o que estava passando perto do bar No bairro Pantanal e acabou atingida Ela não soube dizer quem é o atingador Às vezes sabe, mas não quer falar O corpo de Sérgio Rosa da Silva foi encaminhado ao serviço médico legal De Cachorro de Itapemirim Para ser... esse serviço médico de Cachorro de Itapemirim Está ficando lotado, hein? Toda semana tem alguém que está indo para lá, morto Sobre a investigação do crime A polícia disse que o caso seguirá sob responsabilidade da delegacia de Castelo Até o momento nenhum suspeito foi detido Outros detalhes não foram divulgados Se você sabe de alguma coisa, busque a polícia Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Outros detalhes não foram Dusse